Sim, tudo certo por aqui. Uau, é ela mesmo! Com licença. Você não vai a lugar nenhum, senhorita. Talvez essas verdinhas façam você mudar de ideia. Será nosso segredinho. Pode passar, senhorita. E aí, garota? Trouxe um celular novo pra você. Já tenho esse. Ah, eu deveria ter imaginado. Que fiasco. Olá, posso entrar? Mas eu mesma que fiz isso. Não estou interessado. Oh, ei, deixa ela passar. Isso é incrível! O quê? Como a Mickey conseguiu chegar ali? Isso não é justo, eu não sei pintar. Vamos ver, será que alguém está vendo? É hora de um docinho! O que ela está fazendo ali? Com aquele doce minúsculo. Lanches, por favor. Ai, meu Deus! Veja quantas guloseimas! O que eu devo escolher? Que gostoso! Esse filme deve ser ótimo! Que barulho é esse? Uau! Oi! Uau! Não, obrigado! Ah, não! Estou coberta de chocolate! Preciso limpar meu rosto! Hum, isso vai ser delicioso! Ah, olá! Você quer um pedacinho? Ah, você já viu estrela? Ok, agora estou pronta pra flertar. Espere, o quê? Eles estão de mãos dadas? Ah, eu não acredito! Ela tem muita sorte! Nada é tão poderoso quanto a garota mais popular da escola. Olha só pra elas! Ainda não fizemos nossa selfie do dia! Não esqueça do filtro! Ei, nem estou aparecendo! Tire mais algumas! X! Está feliz agora? Ah, não! Problemas de garotas ricas! Tem outras coisas com que me preocupar! Como tirar o lixo do meu armário! De onde veio essa sacola? É selfie que elas querem, né? Acho que sei como dar um jeito nisso! Só preciso preparar o cenário! E deixar o celular no lugar certo! Assim ele não vai se mexer! É como um tripé improvisado! Ok! Ei, esse! Eu? Aham! O que seja! Quer fazer uma selfie comigo? Nós duas vamos aparecer! E... E... Uau! Ficaram incríveis! E dessa vez eu apareci! S! Olá! Se importa se eu ficar aqui mais um pouco? Qual é o problema dessa garota? Eu vou ficar com esse anel, por favor! Uau! Essas joias são tão lindas! Eu nem consigo imaginar como é ter um desses! Oh! Sei bem! Hum! Eu gostaria de poder ajudá-la! Ah, claro! Ei! Eu tenho uma surpresa pra você! Esse cravo me faz pensar em você! Oh! Isso é tão meigo! Além disso, tem esse anel pra você! Minha... Nossa! Eu não acredito! Certo! Estou pronta! Ok! Aqui vai! Pronto! Um sonho que se torna realidade! Eu preciso tirar algumas fotos! Você é o melhor de todos! Cuidado! Cuidado! Tire esse anel idiota de mim! A criatividade já está fluindo? Mas tenho que manter a organização! Faz algum tempo que não uso o verde! Haha! Hum! Como isso aconteceu? Já volto! Está bom por enquanto! A Annie realmente fez isso sozinha? Alguém anda monopolizando os genes artísticos! Não curti isso! Mas eu posso resolver! Vou só fazer uma troca! Ela nunca vai perceber! Está tudo bem por aqui? Está de volta! Tudo pronto, viu? Muito bem! Boa técnica! É isso? Agora o seu! Este é um verdadeiro pensador! Se eu fechar um pouco os olhos e olhar através das minhas lentes... Eu diria que é uma verdadeira obra-prima! Talvez você seja o próximo ao Picasso! Sério? Obrigada! Isso vai para a galeria! Eu nunca vi nada parecido! É pura emoção! Todos olhem! Isso é tão injusto! Muito bem, Annie! Que tédio! O Pop! Isso não está ajudando muito! Oh! Uma mensagem! Tomara que seja coisa boa! Isso! Exatamente o que eu precisava! Uma festa! Uh! Estou tão empolgada! Ok! O que eu vou vestir? Já sei! Traz esses vestidos, por favor! Preciso deles! Aqui está a senhorita! Sua coleção como solicitado! Que tal este kimono azul? Ou talvez este vestido amarelo? Você não me entende mesmo! Saia já daqui! Não preciso mais dos seus serviços! E agora, o que fazer? Meu pop-it vai me acalmar! Ha! Meu pop-it é a solução! Esse deve ser o último pedaço de fita que eu vou precisar! Ha! Ha! Amo meu cofre de gatinho! Vou embalar bem para que não quebre! Hã? Mensagem de texto? Sobre o quê? Uh! Uma festa! Que legal! Mas não tenho nada para vestir! Aquele moletom não vai rolar! Ah! Queria poder resolver! Ah! Só tenho esse plástico bolha! Isso! Posso fazer dar certo! Uau! Olha só quem chegou! Sim! Chegou quem faltava! Oh! Esse vestido antigo? Quase joguei fora a semana passada! Ah! É maravilhoso! Uma roupa inteira de pop-its! Uhul! Consegui vir para a festa! Minha nossa! O vestido dela é super chique! Como o dela é melhor que o meu! Ah! Meu Deus! Uma cliente rica! Por gentileza, sente-se! Muito bem! De que estilo você gosta? Ok! Vamos ver! Qual deles eu quero? O dourado! Mas é claro! Vai ficar maravilhoso em você! Vai parecer uma deusa do ouro! Só um cortezinho aqui e uma modelagem ali! Um pouquinho aqui e mais um pouco ali! Por favor! Veja se gostou! Hum! Os cachos ficaram lindos! E gostei do tom dourado! Sim! Ficou bom! Aqui está seu pagamento! Uhul! Meu cabelo está tão sem vida! Ei! Acho que posso dar um jeito nisso! Esta chapinha vai me ajudar! Hã? Ah não! O plugue está totalmente quebrado! Ei! Queira festa fantasia? Ei! Não! Não dá pra ir! O meu cabelo está horrível! Bem! Por que não usa isto? Fique aqui! Já volto! Ele fez isso com um rolinho de papel! Acho que posso usá-los pra fazer caixas! Peraí! Parece que vai dar certo! Prontinho! Meu cabelo está todo enrolado! Agora vou esperar um pouco! Só preciso me distrair! Ok! Acho que já deu tempo o suficiente! Uhul! Olha esses ondulados! Uhul! Adorei! Olha! Trouxe uma fantasia pra você! Uau! Seu cabelo está ótimo! Você nem precisa de fantasia! Vamos sair daqui e nos divertir! Nossa! Olha esse bolo! Parece delicioso! Agora vou provar a outra sobremesa! Nossa! Eu queria provar essas sobremesas! A seguir... Esse ovo surpresa gigante! Vamos ver o que tem dentro dele! Hum! Eu amo esse chocolate! É tão cremoso! Eu queria comer um chocolate cremoso! E aí Ou vai! Eu amo esse chocolate!